A CIDADE NO BRASIL Eu nem me reconheço Por que ajudar pessoas que te odeiam? Chamam você de demônio? Um demônio? É isso que eu sou? Você sabe o que dizem Quanto maior, melhor Eu e você vamos abrir o lado norte Depois vão te ajudar a detonar, interior Pega o riff de um daqueles caras da milícia Nada que valha a pena fazer é fácil Sem a sua ajuda, todos eles vão morrer Sou forçado a fazer escolhas impossíveis Juntos, podemos salvar essas pessoas Juntos, a gente manda nessa cidade Certo ou errado é a minha vida E eu escolho como viver A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL